Olha só o que eu acabei de encontrar aqui em São Paulo, a nova Kombi pessoal, olha que coisa linda, olha que jóia esse carro, ela que é a sucessora da nossa querida Kombi, tá, sucessora moderna e super tecnológica, vou mostrar todos os detalhes dela aqui pra vocês, um carro extremamente raro, e olha que legal, parece um carro que veio diretamente do futuro, só pra vocês terem uma ideia, até a chave dela, vocês já viram uma chave da Volkswagen tão bonita assim? Olha que chave sensacional, apertando aqui ó, ela abre a porta, apertando do outro lado, ela abre a outra porta, e tem muita coisa, muita coisa legal pra falar desse carro pessoal, deixa eu mostrar a traseira dela aqui pra vocês, parece de mentira, parece um carro que veio do futuro realmente, sensacional, o nome dela é Idebus, tá, é a nova Volkswagen Idebus, um carro que é extremamente raro por enquanto no Brasil, essa aqui é uma das primeiras que chegou, tá, falando nisso, agradeço demais o pessoal da Auto Miami aqui de São Paulo, entrei em contato com eles, tá, e aí eles liberaram pra eu mostrar em detalhes o carro aqui pra vocês, eu sei que vocês gostam de saber o preço logo no início, e o preço desse carro aqui é 799 mil reais, esse carro ele é totalmente elétrico, toda a linha aí da Volkswagen que é Ide, são carros elétricos, tá, e o motor dela é um motor de 150 kW, tá, e ele gera 204 cv e 31,6 kg de torque, tem uma autonomia aí de 337 km, e faz um 0 a 100 em 10,2 segundos, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas pessoalmente, esse carro aqui, ele é muito grande, tá, ele é muito alto, o comprimento dele é 4,71, tá, a largura dela, são quase 2 metros de largura, então ela é bem larga, são 1,98, e a altura dela também é muito grande, é 1,93, então, em comparação aqui comigo, vocês sabem que eu não sou dos maiores, né, eu tenho 1,67, ela é quase 30 cm maior do que eu, mais alta, né, então é um carro realmente muito grande, tá, é um carro muito alto, e que espetáculo, pessoal, que espetáculo ver um carro desse pessoalmente, vamos entrar aqui dentro, pra eu mostrar todos os detalhes dela pra vocês, aqui ela tem o DRL na frente, né, os faróis são full LED, tem esse quadradinho aqui na frente, então significa que ela tem piloto automático adaptativo, né, sensor de frenagem de emergência, distância do carro da frente. Peraí, meu amigo Guilherme, que eu vou passar um recado pra rapaziada, comprando qualquer produto no nosso site ou na nossa luginha que tenha valor a partir de 50 reais, você ganhará um cupom para concorrer a esta dojona country do Goiás, de configuração única no Brasil, então não perca essa oportunidade, pode ser você um dia fazendo ramp chihuahua, o recado tá dado, podem continuar no vídeo. E olha o interior desse carro, o interior é todo branco, simplesmente, branco, couro branco, com um detalhe aqui, num tom mais laranja, combinando com o carro, né, eu deixei o LED ligado, ó, e é tudo touch, você liga aqui, você aperta, só encosta e ele já mostra ali. Olha só que legal, olha o volante todo branco, e é tudo touch, ó. Na verdade é de encostar, mas parece touch. O quê? Olha o acabamento do carro. Tem cor aqui, laranja por todo canto, tem vários porta-objetos no carro inteiro, os botões são todos brancos, e tem vários easter eggs no carro, por exemplo. Ali onde é a tampa do parafuso tem um smile. Então, o carro tem muito detalhe, muito detalhe mesmo. Vamos abrir a porta traseira aqui. Ó, só aperta o botão, a porta já abre. O espaço é muito grande, tá? É um espaço bem grande, tem uma alça aqui pra subir. Esse carro aqui, ele tem a configuração de cinco lugares, tá? Mas ela existe na versão de sete lugares também. E o porta-malas é enorme. Eu já mostro ali pra vocês. Vamos entrar aqui pra ver o espaço. E olha isso. Olha o espaço do carro. Simplesmente, cabe uma mão aberta aqui na minha perna. Então, é um carro extremamente espaçoso. Para as três pessoas que vão vir aqui dentro, né? Porque não existe, né? O pneu central, então é um assoalho totalmente amplo, totalmente reto. Aqui a gente tem essa bandeja, né? Pros dois lugares. Eu achei muito bonito esse painel. Olha o painel que legal, que chique. É bem elegante. O carro inteiro é muito elegante, né? E aí, apertando aqui, a gente fecha a porta. Tem acabamento em couro. E aí, apertando aqui, a gente abre a porta. Então, a gente pode abrir a porta na chave, pode abrir a porta na maçaneta, pode abrir a porta por aqui e acho que fechar também, ó. Pode abrir e fechar a porta por aqui. E tem alguns botões pra abrir e fechar as portas ali no painel também. Se vocês verem aqui, ela tem uma entrada USB. Uma USB-C, na verdade. E um USB-C ali do outro lado também. Então, você pode carregar o seu celular na própria porta. Tem aqui iluminação, né? Tem várias iluminações, ó. Na porta, ali na porta da frente também. Até aqui embaixo no painel, se vocês forem olhar. E você pode trocar a cor dessa iluminação. Cara, eu gostei muito da chave desse carro. Fazia tempo que eu não vi uma chave diferente da Volkswagen. Vamos abrir o porta-malas. Olha o tamanho do porta-malas. São mais de mil litros. São 1.121 litros de capacidade que esse carro tem. Ela tem a opção sete lugares, como eu tinha comentado com vocês. Então, vocês podem ver que aqui, ó. Tem todo um acabamento de couro também. Tem porta-copas ali em cima. Tem uma tomada aqui, ó. Não, aqui não vai ser tomada. Talvez na opção de sete lugares ela tenha um USB-C, por exemplo, tá? E aqui ela vai ter a tomadinha 12 volts. Vai ter a tomadinha 12 volts. E aqui tem ganchos. Tem um gancho aqui para segurar as coisas. Tem o tampão do porta-mala. Tampar aqui tem mais privacidade com as compras, né? Com as malas. E enorme. Simplesmente enorme. A gente pode fechar por aqui ou apertando o botão. Tem iluminação aqui em cima também. Cara, parece um carro do futuro, né? Parece um carro do futuro. Tem sensores de estacionamento. Tem um sensor de estacionamento na própria... No próprio refletor aqui. Imagino que seja o de milha. E ela abre o capô. Essa Kombi aqui, pessoal, ela é inspirada nas Kombis Corujinha, tá? A Kombi Corujinha que é a versão da Kombi mais bonita que existe, né? Que tem aquela frente icônica. Então, a frente dessa aqui seria uma releitura da Kombi Corujinha. E aí a gente abre aqui, tá? Não tem um porta-malas aqui, né? É um carro 100% elétrico. Geralmente tem porta-malas na frente, mas aqui no caso tem algumas coisas técnicas. Você pode completar a água do radiador e tem aqui um líquido de arrefecimento, né? Tirando isso, é a única função que você pode ter aqui no carro. Porque é um carro 100% elétrico. Então, ela não tem muito... Não existe manutenção, né? Um carro que não gasta freio... É uma tecnologia absurda. É uma tecnologia absurda. Inclusive, vamos ver a medida do pneu. 2, 3, 5, 5, 5 no aro, 19, tá? E deixa eu mostrar um pouco mais aqui da parte de dentro pra vocês. Tem uma câmera aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu fechar a porta. Vou fechar a porta agora pelo outro botão. Vou fechar a porta por esse botão. Aí, ó. Fechando a porta. Aqui, ela tem um porta-copos enorme. Tem duas entradas USB-C, né? O painel desse carro é muito bonito, olha. Um detalhe em madeira, uma coisa... Cara, é muito elegante. É um carro muito elegante. Vamos ligar. Tem um botão Start-Stop aqui. O carro é 100% elétrico, então... Ela automaticamente não vai fazer nenhum tipo de... De barulho, né? Tem aqui um porta-coisas. E um... Um porta-luva também. Com item de primeiros socorros, aparentemente. Aqui tem iluminação, ó. É tudo touch, tá? Tem vários botões aqui também. Tem o parasol com espelhinho. E aqui a central multimídia. Tem opção de aquecer o banco. Ó, tem aquecimento dos bancos dianteiros, tá? Tem aquecimento também do volante. Vou desativar aqui. Todos os botões aqui são touch, tá? Então... Até existe aqui a parte física, mas é de encostar. Tem volume, climatização, né? Mais quente ou mais frio. E aqui a gente tem todas as informações da bateria, ó. Informações da bateria. Quem aí entende alemão? Aqui tá tudo em alemão. Vamos ver. Acho que ela desligou. Ela desligou. Ó, tem aqui as tripes, né? E várias informações sobre o carro. Bem legal. Bem legal. Pra mudar a marcha, ó. A gente mexe aqui nessa letra. Então a gente coloca no drive. Ó, subiu até uma iluminação. No drive, no neutro, na ré. Ó, colocando a ré. Aciona a câmera, né? E tem também uma câmera mais perto. Bem legal. Tem a opção de estacionar sozinha, tá? E aqui tem a iluminação. Aqui deve ser a cor da... Deve ser alguma configuração da iluminação do carro. Eu imagino que seja essa configuração aqui, ó. Vamos ver. Ó, o ambiente. Aqui, ó. Tá vendo o que eu falei pra vocês? Aqui ela tá meio rosa. A gente pode escolher. A gente pode mudar toda a parte da iluminação aqui do carro. Então eu vou deixar ela no verde. Aí já mudou a iluminação pro verde, tá? E aí tem essas duas. Vou deixar vermelho. Vou deixar azul. É bem... É bem legal. Ó, ela tem vários sistemas. Tá mostrando aqui o sistema de distância do carro da frente, aparentemente. Cara, que carro legal, viu? Que carro diferente. Um carro extremamente diferente aí do que a gente tá acostumado. A saída de ar-condicionado fica aqui. Aqui a gente tem todo o controle do piloto automático adaptativo, né? Ó, quando eu deixei no freio de estacionamento, né? E tirei o pé. Aí ela meio que desliga. Aí depois quando você pisa no freio de novo, ela liga de novo. Aí aqui a gente tem o botão de distância do carro da frente. Tem os modos, tá? Bem legal. E aqui tem toda a parte da central multimídia, né? Aumentar volume. Mudar a visualização do painel. Navegação. Cara, bem legal. E vamos ouvir a buzina dela. Nossa. Essa é uma das buzinas mais altas que eu já toquei aqui no canal. Bem alta a buzina dela. Aqui tem a seta, né? Tem limpador de para-brisa. Olha que legal o visual. Eu gostei muito quando você coloca no drive. Ela acende esse LED, sabe? Uma apresentação. Que carro diferente, pessoal. Que carro diferente. Vou desligar ela aqui. Vamos ver. Aí, ó. Desliguei ela. Ela acendeu aqui as luzes de seta, né? Aqui ela vai ter esse porta-objetos. Tá? Porta-objetos com porta-copos. E embaixo? Não. Não vai ter nada embaixo. Cara, sensacional, viu? Sensacional ver esse carro aqui de perto, pessoal. Nova Volkswagen e The Bus. A nova geração da Kombi. Um carro extremamente raro no Brasil. E muito legal da gente encontrar, né? Estou aqui em São Paulo, agradeço mais uma vez o pessoal da Auto Miami, que liberou para eu ver o carro, gravar, mostrar todos os detalhes para vocês. Tem vários carros bem legais aqui também, como o Classe G. Olha que legal. Olha que legal. Isso aqui também é um sonho, né, pessoal? Esse carro aqui é um espetáculo. É sensacional. Tem um Audi bem bacana ali. Cara, esse Audi é W12. Simplesmente um Audi W12, né? É um A8, eu imagino. Sensacional. Tem muito carro bacana aqui. Aí o pessoal foi super gente boa, atendeu a gente super bem. Liberou para a gente gravar o carro e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal e sigam as nossas redes sociais, BFMS Oficial, classificado BFMS e também BFMS Wear, fechou? Dá mais uma olhadinha na Kombi. Deixa eu acender o LED dela aqui para vocês verem. E tamo junto. Até mais. Tchau.